Olá amigos, estamos em janeiro e é um janeiro roxo que representa a conscientização do diagnóstico precoce ansiníase. Esse movimento, o movimento do bem, visa que com esse diagnóstico precoce nós possamos poupar o grande número de milhares de incapacitados que nós temos ao ano por causa dessa doença. O diagnóstico precoce e seu tratamento faz com que os pacientes parem de transmitir essa doença já tão negligenciada e que causa tanta vergonha em nós pessoas e que é passível de cura. Então nós temos que sim desenvolver campanhas com diagnóstico precoce, manchas claras pela pele, amortecimento, formigamento nas extremidades. Estamos juntos com a Sociedade Brasileira de Dermatologia na campanha do janeiro roxo em prol do diagnóstico precoce da ansiníase. Legenda Adriana Zanotto